Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal se você está chegando pela primeira vez E já deixa seu like e se inscreva se você gostar do final do vídeo, mas escreve logo, logo se vai gostar e depois se desescreve se você não gostar Vamos lá, é o seguinte, estou trazendo aqui vários vídeos pequenos sobre coisas que estão acontecendo no mapa de Fortnite É porque assim, acontece um negócio agora, daqui a 12 horas acontece outra coisa, ou 10 horas, às vezes menos, 5 E às vezes, 24 horas, não tem muito como a gente saber o período, tá? Bom, o que eu vou trazer aqui é o seguinte, bom, vamos lá, eu vou mostrar para vocês e vou falar muito não, é um vídeozinho rápido, vamos lá Muito bem, muito bem, vamos lá, é o seguinte, eu já mostrei para vocês no vídeo anterior que o Rift Beacon, quer dizer, aquele emissor de ondas, né? Ele apareceu lá em Depósito Empuera, dentro de um galpão, que foi... O galpão foi modificado para justamente o pessoal poder colocar o Rift Beacon lá Então, quando o Rift Beacon está lá, é um sinal, é um sinal para a galera de que alguma coisa vai acontecer no mapa em breve A gente não sabe quando nem aonde, só sabe quando realmente ele aparece em outro canto Então, vamos lá Ah, aí, eu mostrei para vocês o Rift Beacon lá naquele lado, não foi? Beleza, deixa eu só pegar um... Um setezinhos aqui para poder... Bom, peguei aqui, vamos lá O lance é o seguinte, então vocês viram o Rift Beacon, tá ali, o Rift Beacon tá ali, ó Vou botar aqui em cima dessa casa aqui para mostrar para vocês Tá ali o equipamento Ele veio aqui para o deserto Não tem nome nesse lugar, ele tá caindo nos lugares sem nomes, ele caiu aqui, ó Hoje é quinta, ele caiu aqui, acho que segunda ou terça, ou domingo, não lembro agora Agora ele caiu aqui Coordenada que ele caiu H9, ele caiu aqui Agora, o que será que irá sumir? Qual será o raio do negócio que irá sumir? Quando que ele vai ligar? Isso a gente não sabe, a gente não sabe que ele vai ligar com certeza Vai abrir uma fenda aqui Igual já tem várias fendas espalhadas, tá vendo? A fenda tá ali, o asteloide não caiu ainda Então a fenda, ele vai abrir uma fenda aqui Que ou vai sumir com um pedaço do terreno Ou vai simplesmente trazer alguma coisa Trazer eu acho que não vai trazer porque aqui era o pântano, lembra? Antigamente era o pântano Não era um lugar muito maneiro não, acho que a galera não gostava não Mas o Rift Binkum está aqui Em breve ele será ligado E algo vai acontecer no mapa E vai trazer alguma coisa Ou eles estão usando isso aqui somente pra limpar o mapa das construções Bom, fiquem ligados aqui no canal Se inscrevam, me sigam nas redes sociais Que tá passando aí direto aqui Porque realmente Alguma coisa vai acontecer Então, só vamos saber Fiquem ligados aqui no canal, beleza? Valeu galera, agradeço a audiência Um abraço Se inscrevam no canal Me sigam nas redes sociais Até o próximo vídeo Compartilhem com os amigos no WhatsApp esse vídeo Valeu Tchau